Música Estão abertas as inscrições para a residência médica da Santa Casa de Londrina. No total, são 27 vagas em 9 especialidades. O processo de seleção é composto por uma prova objetiva e pela verificação de currículo. Os interessados podem se inscrever até o dia 3 de novembro, no site da Irmandade da Santa Casa. Os novos residentes vão iniciar as atividades em março de 2015. Música